A CIDADE NO BRASIL 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 A gente vai lá, já limparou! Isso, agora tá bom, agora tá bom O Brasil, Brasil, Brasil Olha a animação, olha a animação dos crentes da marcha Puxa na massa, pãezinho de mato Filma o tarão, tá com o Taújo, já filmou o tarão Não, tá sim Vai ver com três murros na cara Ataca o quem? É esse aí, dois reais atacar? Ahlui Todo mundo aqui, todo mundo aqui é o que nós estamos Vá aammã Vá a Mááá, Vá a Máá Árabe Vá a Máá Vá a Máá Vá a Máá Vá a Máá Vá a Mááá Vá a Máá Vá a Mááá Vá a Mááá Amém. 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 Amém.